Bom, gente, estamos aqui com a ideia da versão feminina, que vai ser o primeiro que eu vou ensinar. Gente, esse The Mandrake versão casal do Broke Heaven está sensacional e é muito fácil de fazer. E você pode fazer tanto para o casal quanto também individual, gente. Dá pra você fazer tanto pra você usar com um melhor amigo, com uma melhor amiga ou com um parceiro, como também dá pra você utilizar sozinho, tá? Individual, sem usar com ninguém, porque é um ID muito bonito. E chama atenção aonde você passa, certo? Seja com a sua melhor amiga, seu melhor amigo, seu parceiro ou individual, você chama atenção aonde você passar com esse ID, ele é muito lindo mesmo. Então vamos começar tirando aqui, eu vou começar ensinando a versão feminina e depois eu vou ensinar a versão masculina, tá? Eu sempre ensino as duas pra, se caso, aí você usar uma skin masculina, você poder utilizar o ID. E se você usar a skin feminina, você também poder utilizar o ID, tá bom? Então dá pra você usar aí das duas maneiras. Primeira coisa que eu vou fazer é mudar o corpinho dela, porque eu estou apaixonada nesse corpinho aqui, ó, com essas pernonas aqui. Tô apaixonada nesse tipo de corpo aqui que o Broke Heaven colocou. É muito lindo esse corpinho, tá? Então a gente vai começar pelo cropped, que é 477-3272, tá? Esse é o croppedzinho, azulzinho, gente, com essas tátuas muito lindas. Agora o short, 9, 26, 40, 34, 8. Uai, gente, digitei errado. 6, 9, 9, 26, 40, 34, 8. Agora foi, gente. Tem um pincerezinho ali. Agora o cabelo. 6, 5, 2, 2, 2. São 3, 2. 7, 17, 71, 4, é 17 e 1 no final. E o 7, 4, 7. Meu Deus, eu estou digitando tudo errado. 5, 2, 2, 2, 17, 1, 17, 1, 4, 7. 4, 7. Agora sim. Agora o chapéu, gente. O chapéuzinho azul. É 5, 5, 9, 1, 2, 6, 7. Chapéuzinho. Agora a lupa. Vamos ver que lupa é essa. 56, 93, 8, 6, 7, 9, 7, 7, 6. As lupinhas, né? Que no caso, normalmente a gente chama isso aqui de chapéu 2. Mas tem gente que chama de lupa, de óculos, tá? Mas normalmente é utilizado como chapéu 2, porque ele vai ficar na cabecinha. Então é tipo praticamente chapéu. Não tem como usar ele como óculos nem lupa, certo? A coroazinha, que também vai ficar na cabeça. É muito ID de cabeça aqui. Ó, 9, 62, 60. O que mais tem é IDzinho para colocar na cabeça. 18. Aí, esse aqui também, muito lindo. Essa coroa, eu acho ela muito linda. Agora a asa, gente. 71, 34, 103, certo? A asinha ali, que é um azul mais escuro, certo? A vedazinha, que a gente vai colocar. As vedazinhas, né? Deixa eu vir aqui e colocar as vedas. No caso, para esse tipo de ID, tem que ser essa veda aqui, ok? O rosto, 83, 82, 38, 4, 4. O rostinho, tá? Pode ser esse, pode ser outro também. E o machado, gente. Eu não curto muito o machado, mas aí vai do seu querer, da sua vontade. Você pode tanto colocar o machado, 71, 3, quanto você pode colocar o ursinho, certo? Que eu também já ensinei várias vezes. Uai, gente, esse é um machado? Não, essa é a máscara, mas eu já coloquei outra máscara aqui. Aí você escolhe qual máscara você quer colocar. Eu vou deixar a que fica da corzinha da pele, né? Que é essa cor aqui. Mas aqui, ó, vou colocar o ursinho, que eu acho que o ursinho fica melhor do que o machado. Ó, o ursinho, eu acho que fica mais bonitinho, certo? Que o machado, eu acho que o machado fica feio. Mas então, gente, ó. Deixa eu mudar aqui. Azul. Né? O IDzinho azul. Você salva já, pra você não perder. E pronto, gente. Olha que coisinha mais linda. A feminina. Olha que lindo o ID feminino. E agora vamos pro masculino, que eu vou ensinar agora. Bom, pessoal. Então, estamos aqui com o ID da versão masculina agora. E vamos começar, bom, tirando esse cabelinho. E colocando aqui um rosto mais arredondado. O corpo, gente, não vai mudar nada. Vai mudar só a cabecinha, ó. Percebam que aqui tem um queixo. E agora, não tem mais. Então, é muito importante vocês sempre colocarem esse desenho, se caso o seu rostinho aí do jogo for mais quadrado, tá? Pra dar certo na hora de colocar aquele outro rosto, beleza? Então, a gente vai começar colocando aqui a blusa. Quarenta e sete, meia, oito, cinco, sete, opa. Cinco, sete, oito. Aqui, a blusinha, certo? E agora a gente vai continuar com o short. Short, gente, é o seguinte. Vinte e um, cento e vinte e um, oitenta e nove, sete, nove e nove, sete de novo, nove de novo, oito. Esse é o short, tá? É um short da Nike. Mas você também pode colocar um short do próprio jogo, tá? Um short que você acha que fica bem melhor. Vamos ver se a gente dá uma olhadinha aqui e acha um short melhorzinho aqui. Mas eu acho que esse short fica muito bonito. Esse aqui já é da Nike. Mas aí você pode escolher um short do jogo, tá? Ou um outro ID de short. Um outro ID aí de outras coisas, tá? O que vai mesmo é a camiseta, que é igual a da feminina e também os acessórios, tá? Mas aí o short é você que manda. Tanto da versão feminina quanto da masculina, tá? Mas aí eu dou essa opçãozinha aí pra vocês utilizarem. Agora o cabelo, gente. Zero, setenta e cinco, sessenta. Cinquenta e um, três. O cabelinho. Dez, setenta e cinco, sessenta. Se tem... Opa, coloquei errado, ó. Setenta e um. Zero. Setenta e cinco. Sessenta. Cinquenta e um. Três. Agora sim, gente. O cabelo aqui é meio estranho, né? Meio estranho. Mas a gente vai colocar o chapéu, vai ficar mais bonito. Tá, cinco, cinco. Nove, um. Dois. Meia. Sete. Nove. Meia, sete. Chapéu. Falei que com o chapéu ficava mais bonito, gente. Que o chapéu ficava mais bonito. A lupa agora, no caso, o óculosinho, né? O segundo chapéu, como a maioria das pessoas chamam ele. O segundo chapéu. É, 93, 87, 9777, 6. 977. Coloquei três sets aqui. Mas vocês entenderam, né? Cinquenta e seis, nove, três. Oitenta e sete. Sete, nove. Sete, sete. Seis. Jesus não tá indo de jeito nenhum. Calma. Cinquenta e seis. Noventa e três. Oito. Sete. Nove. Sete. Sete. Seis. Agora sim, galera. Agora, coroa. Quarenta e nove. Sessenta e dois. Sessenta. Setenta e seis. Dezoito. Coroinha. Tá vendo que agora sim o cabelo fica mais bonito, né? Depois de colocar esses acessórios todos. Agora, asa. Setenta e um. Trinta e quatro. Cento e três. Asinha. E agora, o roxinho. Doze, zero. Oitenta e três. Oitenta e dois. Sete e oito. Quatro. Roxinho. Agora a gente vai lá atrás das vedas, né? As vedas a gente acha elas aqui, ó. Nessa mochilinha aqui. Pochete, né? No caso. E aí a gente coloca a vedinha aqui. E aí você pode colocar também o ursinho pra dar aquele charme, ok? Três, sete, dois. Sete, dois, quatro. Ursinho. E pronto, gente. Bem bonitinho. Agora vamos colocar aqui azul. E pronto, gente. Fica pronto. Você salva aí pra não perder. E fica muito lindo. Muito lindo mesmo. Vocês gostaram, gente? Eu espero que sim. Que vocês tenham gostado bastante desse D. Tanto da versão feminina e da masculina. Comentem aqui. Qual vocês gostaram mais? Foi da feminina ou da masculina? Não se esquece de deixar o like e compartilhar esse vídeo pra aquele seu amigo que gosta de andar estiloso igual a você, tá? Ou então pra aquele seu amigo que você quer completar o ID com ele. Não se esquece de compartilhar, viu? Um beijo no coração de cada um de vocês. Se inscrevam no canal pra não perder vídeos muito legais de IDs como esse. Se você gosta de andar estiloso, você tem que se inscrever, gente. Porque esse canal aqui tá lançando os IDs. Tem uns vídeos de ID muito lindos, gente. Se eu fosse vocês, ia lá assistir. Beijo e tchau. Vai lá assistir os outros vídeos.